Aê, já que quinta-feira é dia de postar TBT, eu vou postar esse vídeo da novinha loucona no baile. Na agressão, caralho. Quinta-feira é TBT, vou postar como lembrança. Quinta-feira é TBT, vou postar como lembrança. Ela jogando a bunda no baile louca de lança. Ela jogando a bunda no baile louca de lança. Eita porra! Caralho, ó, ó. Quinta-feira é TBT, vou postar como lembrança. Quinta-feira é TBT, vou postar como lembrança. Ela jogando a bunda no baile louca de lança. Ela jogando a bunda no baile louca de lança. Tive que gravar, ficar de recordação. Tive que gravar, ficar de recordação. Cada vez que ela bafora, ela joga o bucetão. Cada vez que ela grava... Ai... Tive que gravar, ficar de recordação. Tive que gravar, ficar de recordação. Cada vez que ela bafora, ela joga o bucetão. Cada vez que ela bafora, na agressão, caralho. Tive que gravar, ela deixa de recordação. Tive que gravar, ela já deixa de recordação.